Uma instituição de ensino que conta com mais de 3.500 estudantes e que atua desde a pré-escola até o nível universitário, inclusive a pós-graduação. Conheça agora a Faculdade Einstein de Limeira. O Grupo Einstein surgiu nos anos 80 nas mãos do visionário professor Roberto Leite, com cursos técnicos de instrumentação eletrônica. Em 1990 teve início a escola de educação básica, incluindo os ensinos infantil, fundamental, médio e técnico. Eram cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então era à noite e aí a escola começou a crescer. Aí foram criados os cursos de ensino fundamental, ensino médio e educação infantil na época, primeiro grau, segundo grau. Depois então começou a faculdade, com os cursos de engenharia elétrica, que foram um dos primeiros cursos que a faculdade teve. Os alunos do ensino fundamental e médio têm constantemente estímulos para buscar sempre mais. O objetivo é formar um cidadão como um todo. A nossa proposta pedagógica primeira é a acolhida. É respeito ao aluno para que ele respeite o professor. Se vocês andarem pela escola, vocês vão observar isso, que existe um respeito do aluno pela escola e pelo professor. A tecnologia faz parte do dia a dia dos alunos desde o início, assim como as aulas de inglês. Todas as salas são equipadas com o que há de mais moderno no mundo da informática. É um sistema moderno e com uma lousa digital em todas as salas. O professor usa esse material, todo professor tem um iPad e o aluno também, sempre que o professor achar interessante, ele leva o aluno para a sala de iPad e cada aluno tem um iPad para trabalhar. Com 40 anos de tradição, o primeiro curso superior foi o de engenharia elétrica, considerado pela revista Exame e as avaliações do MEC o 15º melhor no país. Todos os cursos da grade têm como foco a formação do bom profissional, com alto nível de exigência, para que ele ganhe espaço no mercado competitivo que ele vai enfrentar lá fora. 80% dos alunos saem empregados dos cursos. A nossa preparação é justamente essa inserção para o mercado de trabalho competitivo, com as nossas metodologias, com as nossas técnicas, com os nossos laboratórios e com o nosso quadro de doutores e mestres também. Todos os cursos do Grupo Einstein apresentam boas notas no Enad e estão no Guia do Estudante. As parcerias com empresas internacionais trazem muito além do que conhecimento e educação, mas a avaliação de cada aluno e dos resultados obtidos. Os profissionais já saem qualificados para inserção para o mercado de trabalho, que é muito competitivo. São quase 4 mil alunos no total, com 275 funcionários e professores que atuam há muito tempo na instituição. O Grupo Einstein está sempre preocupado em fazer investimentos em laboratórios, para que as aulas práticas sejam cada vez mais próximas da realidade. Nesta vertente, a escola oferece intercâmbios e tem atendimentos gratuitos à população na Clínica Escola de Psicologia e Fisioterapia. O curso de Estética é uma novidade e mais dois estão em andamento. É um prazer estar aqui nessa instituição, formando esses profissionais que apresentam um diferencial dentro do mercado competitivo.